Mais uma vez essa série da Marvel provou que vai trazer muitas coisas e referências das HQs para os fãs da Marvel e também um toque muito legal de ação, espionagem e conspiração para quem não conhece nada da história. Referência de Wolverine na série? Mais uma resenha análise de Falcão Soldado Invernal, roda a vinheta! E aí pessoal, beleza? Mais uma vez Panela Nerd no ar, quem vos fala é Joey e vamos mais uma resenha análise de Falcão e Soldado Invernal. E mais uma vez nós temos mais uma cidade do universo da Marvel adaptada para as telas, Madripor. É como se fosse Dubai do universo submundo das HQs. Então bora lá, adapta o seu like aí nesse botão, manda ver, esse seu like ajuda a gente galera, me ajuda muito a produzir mais coisas para vocês. Tô de olho aí galera, tô igual o pessoal lá de Wakanda. Obrigado, muito obrigado mesmo. Para quem não conhece, vou explicar um pouco. Madripor é uma cidade dividida em duas partes, a parte alta e a parte baixa. Sendo a parte alta dos magnatas, pessoas de grande poder aquisitivo, e a parte baixa que é o submundo, a parte mais pobre, seria a periferia da cidade. Não se engane por essa diferença que nas duas áreas rolam muita criminalidade rolando solta. Claro que é um pouco mais explícito na parte baixa, que é onde o episódio rola para a gente. Sam e Buck tiveram que pedir ajuda para alguém não muito inusitado na história, já que eles precisavam muito saber de onde estava vindo esse novo soro de super soldado, do pessoal dos apátridas, e eles não tinham nenhum norte para seguir. Então eles vão e recorrem a ajuda do Zemo. Vocês devem se lembrar do Zemo, né? O cara foi responsável por dividir os Vingadores também na morte do rei de Wakanda. Após o Buck conseguir libertar o Zemo da prisão com uma estratégia que ele mesmo bolou, sem nem contar para o Sam, já que ele não ia concordar de jeito nenhum com isso, eles conseguem a ajuda dele e ingressaram na Madripor, já que ele tinha uns contatos ali no meio. O Zemo estava preso, se lascou ali, mas ele realmente é rico, ele é um barão mesmo, a família dele é rica de linhagens, geração em geração, e ele lembra um pouquinho o Bruce Wayne, com direito até a Alfred. O Zemo, então, elaborou um plano interessante para poderem entrar lá e não serem descobertos, é claro. Então eles inventam um disfarce para os três, o Zemo tranquilo, o Buck ainda vai se disfarçar como soldado invernal, que muita gente não sabe que ele não é mais soldado invernal, né? Ali o Sam tem que atuar como o tigre sorridente. Conrad Mack é o nome do tigre sorridente original. Na verdade, ele usou esse codinome para entrar no grupo do Círculo Fechado, mas para frente ele também fez parte dos Thunderbolts, que eu vou comentar logo logo. Logo deles aderentarem ali na cidade de Madripor, a gente viu uma grande referência a Wolverine, eu sei que vocês queriam que eu falasse que o Wolverine chegou ali na série, mas não, não vai ter assim não, é só referência mesmo. É um bar chamado Princesa, no local, na década de 90, 92, mais ou menos, os mutantes se separaram, tiveram que se separar devido a algumas ocasiões ocorridas em batalhas anteriores, e o Wolverine começou a fazer suas missões solo, digamos, ele fez um codinome de Kaoli, eu tenho certeza que deve ter muito fã, que conhece e viu logo aquele loguinho do Princesa, deve ter pensado, pô, podia aparecer uma garra aqui em algum lugar, podia aparecer, ou eles podiam entrar lá para ver se o Logan estivesse por ali, ia ser muito interessante, mas não vai ter. Gente, eu imagino que os mutantes vão ser inseridos uma hora de uma forma surpreendente, assim como o Kevin Feige comentou, seria interessante se do nada do filme aparecesse uma equipe invadindo algum lugar e fazendo alguma inclusão de missão, mas eu não sei como eles vão colocar isso ainda no universo da Marvel, olha, isso aqui é uma teoria minha, eu aposto que eles vão começar a colocar ele depois do filme dos Eternos. Vale lembrar vocês também que o Zeno é um vilão, não se enganem, ele é um vilão, ele só tá ali ajudando porque ele é muito contra o soro do super soldado, ele sempre foi um vilão das HQs do universo do Capitão América, e ele, por não gostar disso, ele foi a fundo, e lembram até no Guerra Civil que ele matou aquele último super soldado da Hydra, e ele queria acabar de uma vez por todas com isso, até por isso que no trailer ele falava que não gosta de deixar nada inacabado. Claro que no trailer era uma referência da entender a gente que quer acabar com super heróis, que também é outra coisa que ele realmente quer sim, ele só tá ajudando eles ali por causa disso, a gente não sabe a hora que ele vai virar casaca ou se ele vai virar casaca no meio, no decorrer da série. Sem falar que o Zemo também é integrante do grupo Thunderbolt, assim como o Tigre Sorridente. Pra quem não conhece, o Thunderbolt é um grupo como se fosse o Esquadrão Suicida da Marvel, não adianta, a Marvel sempre vai ter uma referência de algum grupo da DC Comics e a DC Comics vice-versa, é assim que vivem, é uma competição direta, e quem se beneficia com isso somos nós, porque sempre a gente vai ter uma história, é um personagem de referência do outro, com diferenças assim, muitas aberrantes às vezes, ou às vezes é muito iguais. Aliás, comenta aí, que grupo você gosta mais? Você se conhece, Thunderbolts ou Esquadrão Suicida? Comenta aí embaixo. Selby é informante que eles procuravam. Ali eles descobrem que existe um doutor que está realmente trabalhando na fórmula do super soldado, a trabalho de alguém que comanda o crime no submundo ali de Madrepor, auto-intitulado de Mercador do Poder, ou Power Broker. Pro vacilo do Sam, eles acabam sendo descobertos e o pau come solto ali, tira pra todo lado, a Selby é morta, e eles têm que dar um jeito de escapar da cidade, porque a cidade vai cair em cima deles. Lembrei até de Colum do Street Fighter. Selby comenta que eles estavam tendo algum anjo da guarda ali, e aí a gente vê quem? Sharon Carter, lembra daquela agente 13 lá do pessoal da SHIELD, que ajudou o Capitão América a recuperar o escudo, o Sam também a pegar as asas, ele joga na cara isso deles, na verdade, e diz que foi abandonada, ela foi largada, não teve ajuda de ninguém influente, e agora ela é uma agente procurada, coragida do governo dos Estados Unidos, então ela decidiu ficar ali em Madrepor, e conversa vai, conversa vem, então a Sharon decide ajudar eles, graças a influência que ela tem na cidade, conseguida ao longo desses 5 anos, então ela vai decidir procurar o Dr. Alfred Nagel, e consegue a localização deles, estava até ali nos containers, lembra muito coisa de espionagem, né? Então, logo que eles encontram, Buck, Sam, Zeman e Sharon acabam encontrando com ele, e confrontando sobre o que ele estava fazendo, trabalhando ali. Ele realmente disse que estava trabalhando no soro do super soldado, e conseguiu, era pra ida na época, logo depois, quando o projeto da ida, que eles caíram, ele foi recrutado pela CIA, olha lá, governo dos Estados Unidos com o dedo no meio, com a mão inteira, aliás, né? E através de amostras de sangue de uma cobaia americana, Isaiah Bradley, ele conseguiu isolar os compostos do super soldado, e recriar um novo soro. Segundo ele, um soro muito melhor, mas aprimorado. Sem euforia, que nem os soldados da Hydra, que tinham aqueles ataques de raiva, ou sem o corpo musculoso, igual o do Steve Rogers. Na visão dele, um soro perfeito. Como no estado do Thanos ele havia desaparecido, e 5 anos depois, ao reaparecer, o projeto havia sido encerrado, ele conseguiu o trabalho com o Mercador do Poder, que achou muito lucrativo e vantajoso ter um soro do super soldado, então ele vai e trabalha com o Mercador. O Zemo vai e finaliza ele ali, porque é uma forma de acabar logo de uma vez, com quem sabe criar o soro do super soldado, e eles vazam dali com um pouquinho de cena de ação. Pode ser uma coisa boba, mas eu achei muito legal a hora que o Zemo vai e veste aquele capuz dele, e sai arrebentando o general com os mercenários de Madripoor. Indo embora dali, eles precisam arranjar uma forma de encontrar a líder dos apátridas, e assim acabar com o soro do super soldado, ou menos com o que restou, que eram 20 frascos que foram roubados, enquanto o Mercador do Poder também está atrás dos apátridas. E por falar em apátridas, eles foram mostrados pra gente também, um pouco do lado deles, bem em breve, igual fizeram no segundo episódio com o John Walker, e mostra que eles também têm problemas, eles estão bravos com esse novo grupo que está ajudando as pessoas após o Bip, e dizem que na verdade eles estão ajudando as pessoas que voltaram do Bip, mas abandonaram quem estava ali desde o começo. Por isso que eles criaram esse movimento radical, do qual, mesmo tendo um bom propósito, eles acabam fazendo coisas contra as regras, até matando pessoas, fazendo até atentados a outras pessoas que são uma desenvolver inocente, quase que passando naquela linha tênua dos fins justificam os meios. Igual o John Walker comentando com o seu parceiro Estrela Negra, a forma que eles vão tentar fazer alguma coisa talvez pra incriminar o Senhor Bucky, colocando a culpa neles de terem soltado o Zemo, apesar que na verdade é de certa forma a culpa do Bucky, né, mas eles vão usar alguma forma de métodos escusos pra conseguir os seus objetivos. O que será que eles estão procurando, hein? Vale lembrar que ele é normal, ele é um soldado normal, tem boas habilidades de treinamento, porém ele não tem nada nem soro do super soldado. Eu não sei se ele deve estar caçando os apátridas com um intuito realmente bom ou simplesmente porque ele quer tomar posse desse soro e injetar nele mesmo, assim, pra ele ter poder. Porque ele se mostra, ele quer a todo tempo mostrar que é o Capitão América e o pessoal tenta respeitar ele. Steve Rogers nunca precisou fazer isso. Eu acho que alguém precisa falar com esse John Walker aí que cão que late no morde. E bem no finalzinho do episódio a gente pega uma fatia do golo e ainda fica doido pra ver o que vai acontecer, já que, sim, Wakanda finalmente apareceu no dever na fase 4 da UCM. Wakanda tem olhos e ouvidos em todo lugar da Globo, não adianta. Eles iam ver a hora que o Zemo fosse solto. Agora a pergunta é, será que ela vai executar ele ali? Ou o Bucky vai convencer ela de não fazer isso? Já que eles necessitam do Zemo até conseguir encontrar o Power Broker e resolver de uma vez por todas essa situação? Ou ela vai exigir que ele leve pra Wakanda e ele venha a ser julgado ali? É legal citar isso, que a relação do Bucky com Wakanda é interessante porque é como se ele fosse o lobo branco ali do local. E realmente referência isso nas HQs que é a história do Hunter, que ele é um garoto que caiu, o avião dos pais dele estava sobrevoando próximo ao Wakanda e caiu por ali. E ele foi o único sobrevivente. Então o rei de Chaka pegou o garoto, cuidou dele e criou ele como se fosse um filho adotivo. Ele também teve treinamento assim como T'Challa e com o tempo ele foi incumbido de comandar os temíveis Kitu Zerase. Apesar de ele nunca ter uma boa relação com o povo de Wakanda, já que ele era um estrangeiro e nunca o estrangeiro foi bem-vindo ali. O que a gente não vê com a relação do Bucky e as crianças e o pessoal ali de Wakanda. Ele foi bem mais tratado com relação às HQs. Até que ponto ele vai talvez assumir esse manto por Wakanda, já que ele abandonou o título de Soldado Invernal. Ele é o Soldado Invernal, porém ele está passando por uma transição que ele não quer mais fazer parte daquele passado dele. Tem que deixar para trás. Pode ser, não sei. Acredito que não. Já que eles já começaram a história desse jeito, talvez ele não vai pegar um manto desse por Wakanda. metade da série já foi mostrada para a gente. Que legal, muito bacana. Agora, olha, do jeito que acabou, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira que vem e eu assisti mais um episódio e trazer a resenha análise aqui para vocês, que vocês merecem. E o que vocês acharam do episódio? O que vocês estão achando de Falcão e Soldado Invernal? Comenta aí. A expectativa de vocês está sendo entregue. Para mim, está bom. O seriado está bom. Não é um seriado nossa espetacular, igual final de temporada, igual Guerra Infinita, Ultimato, mas para mim a série está indo bem, está fluindo bem, eu estou gostando. Alguém conhece Trouble Man de Marvin Gaye? É uma música boa, viu? Assim como o Barão Zemo e o Sam, eu concordo. Vocês concordam com quem? Vamos fazer uma enquete sobre isso. Vocês gostam de Trouble Man? Quem não ouviu, ouve. É uma música muito legal. Vocês estão do que lado? Do Bucky ou do Sam? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, porque conforme eu vou vendo a visualização, eu vou trabalhando mais nos vídeos, eu vou podendo trabalhar e trazer mais coisas para vocês. O YouTube também reconhece que o meu trabalho está sendo bem visto e vai começar a divulgar mais. Então, se vocês puderem, se inscreve aí, ativa o sininho para vocês não perderem as outras análises que eu vou estar trazendo para vocês. E sempre muito obrigado por tudo. um abraço para vocês, bom final de semana e vamos lá. Ah, é? E quem assistiu Godzilla aí? Eu preciso ver ainda, cara, eu não vi. Nossa. Vai ter sempre de dois a três vídeos por semana. Às vezes vai ter um bônus dependendo dos assuntos do momento, se eu conseguir trazer o vídeo para vocês. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão, comenta aí nos comentários, beleza? Para sempre, até mais. Tchau. 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 Tchau.